O próximo livro é a história de O Homem, é a história de um presidente negro, que foi escrita bem antes de ter um presidente negro nos Estados Unidos, digamos que o autor tenha previsto isso, mais ou menos, que chegaria essa época em que haveria um presidente negro. E ali ele procurou retratar todas as dificuldades, por exemplo, o Douglas Dilma passou por uma ressucessão presidencial. Houve uma linha de sucessão presidencial porque morreram o presidente e o vice-presidente. E ele tinha recém sido eleito para presidente da Câmara e tal. E na linha de sucessão teria que ser ele o presidente. Então foi uma coisa inesperada. Um acidente que aconteceu e matou as duas pessoas que teriam poder. E o poder passou imediatamente por lei para uma pessoa negra. E aí surgiu todo um processo da oposição dos radicais, das pessoas que têm o preconceito ali, que estão no poder e que trazem o preconceito sulista lá dos Estados Unidos e tal, que são os donos de fazenda e tal, que foram os caras que perpetuaram a escravidão lá nos Estados Unidos e que continuam perpetuando a escravidão com o poder. Eles vieram contra essa história. Então usaram todas as coisas que existiam na vida do Douglas Dilma. O filho dele era ligado a grupos radicais ali de um grupo de negros que se reuniam e faziam manifestações. E ele foi criticado por isso. A filha dele tinha a cor da pele mais clara, ela negou a própria origem, né? Negou a origem, ela mudou de nome, mudou de lugar para fugir do preconceito, para se misturar a classe dos brancos. Então tudo isso foi usado contra ele. A namorada dele, que é uma advogada, tudo isso foi usado contra ele para que ele fracassasse, para que se pudesse dizer que não poderia haver um presidente negro, né? Então a história circunda em torno disso, em cima da superação do Douglas Dilma, de conseguir resolver. E junto com isso tinha também uma situação que estava acontecendo na África, num pequeno país onde os Estados Unidos estavam ajudando a manter a democracia, enquanto que os soviéticos estavam apoiando um grupo comunista local que queria tomar o poder e tornar aquilo lá uma ditadura. Um pequeno país, mas que gerou um grande símbolo, assim, dentro dessa história. Qual era o país? Te lembra do africano? É um país fictício, eu acho. Gana? Aham. Não? Aham. Pelo menos a história é fictícia. Gana. É um país com, pô, o tamanho do Vaticano, assim, tipo, um quilômetro e meio para cá, dois quilômetros e pouco para lá. Um país bem pequenininho, assim. E quer deixar alguma coisa a mais, alguma impressão a mais, assim? É, eu acho que essa história central aí do preconceito é uma coisa bem, que eu acho que tudo que acontece nos países de primeiro mundo refletem aqui um pouco mais tarde. Eu acho que eles estão à frente, assim, nessa evolução da democracia. A gente ainda é um país que está procurando uma democracia. Tipo, ah, a gente teve uma presidente mulher e tal. Foi amplamente questionado também a questão, toda a questão política que a gente viu que aconteceu. Não se dizendo se ela é certa, se ela é errada, mas acho que de repente se ela fosse um presidente homem, se ela fosse de uma determinada, de um determinado segmento ali de um partido, dos caras que têm um poder, que estão ligados aos industriários e pô, pô, pô. Que são os caras que vêm mandando no país há muito tempo por trás das, das, das rotinas, né? Acho que de repente ela não teria sofrido, assim, tanto, tanto preconceito.